Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou preparar um bolo de cenoura com creme de queijo. Começamos por cozer a cenoura ralada em água a ferver. Deixem primeiro que volte a ferver, depois contem 5 minutos, em seguida escorremos e arrefecemos. Na taça da batedeira colocamos as gemas e o açúcar. Equipamos as varas e vamos bater durante 5 ou 6 minutos até obter um preparado volumoso e esbranquiçado. Adicionamos o olgo aos poucos. Música 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 A cenoura escorrida e arrefecida. Música 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 Envolvemos as claras no preparado anterior. Colocamos a massa num tabuleiro untado e forrado com papel vegetal. E vamos ao forno pré-aquecido a 180 graus. Cerca de 25 minutos ou até que esteja cozido. Começamos por bater a manteiga até obter uma textura macia. Juntamos o queijo creme. O açúcar em pó e a raspa de laranja. E batemos muito bem. O bolo já arrefeceu. Vou parar os lados e dividi-lo em 3 retângulos iguais. Ficamos então com 12 retângulos de 10 por 5 centímetros. Cortamos agora as fatias horizontalmente para depois rechear e finalizar. Tenho aqui já uma laranja descascada e agora vou-lhe retirar os gomos. Cortamos agora as fatias horizontalmente para depois rechear e finalizar. Cortamos agora as fatias horizontalmente para depois rechear com a espécie. Se inscreva no canal. Espero que gostem. Não se esqueçam de subscrever o canal. E bom objetivo! E bom objetivo! Não se esqueçam de subscrever o canal.